Olá pessoal, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é sobre uma entrevista que eu assisti de um servidor e eu anotei pontos importantes que vai esclarecer algumas informações das pessoas que têm dúvida quanto à forma de análise no setor interno do INSS, quanto à análise de reconhecimento de direito, certo? Trabalho de um servidor no INSS. O servidor tem pontuação e metas a cumprir, certo? Produtividade. Esses pontos têm em torno de 4,5% a dia, no caso do dia. Em torno de 90 a 100 processos mês, certo? Que eles devem analisar em média, segundo esse servidor, eles analisam em torno de 5 processos por dia, dependendo da complexidade desses processos, certo? Segundo eles também, aí a produtividade não visa buscar a qualidade das análises, e sim o número de processos analisados naquele dia ou no mês inteiro, certo? Bom, motivo de erros. Por que esses processos são negados, certo? Ou até mesmo pós-perícia têm problemas. Bom, motivo de erros. O erro mais comum em documentos, problemas de petição, o mais resumido possível, no caso de uma petição de um advogado. Duas folhas no máximo. Segundo o servidor, quando uma petição vem acompanhada com duas, três, quatro folhas ou mais, esse servidor, ele vai ler sempre as duas primeiras páginas, certo? Pós-perícia. Erros mais comum. Dados cadastrais. Exemplo. Vírgula no endereço residencial. Certo? Falta de RG. Inconsistência com dados da Receita Federal. E vínculos temporários. São um dos erros mais encontrados pós-perícia. Certo? Resultado pós-perícia. Se, segundo o servidor, se não houver um resultado em até 21 horas após você fazer a perícia, você deve gerar uma reclamação ao número 135. Certo? Pois, geralmente, o sistema não gera automaticamente, certo? Os problemas encontrados. Em poucos casos, que o sistema gera automaticamente encontrando ali uma crítica, que significa pendência, certo? Resultado pós-perícia. Se não houver o resultado em 20 ou em 21 horas após feita a perícia, o requerente deve gerar uma reclamação ao número 135, pois, geralmente, o sistema não gera automaticamente o problema que houver nesse resultado pós-perícia para a ação necessária, pois a crítica, que significa pendência, certo? Os erros entre 30% a 40%, nesses casos, são problemas cadastrais ou dos documentos. O servidor recebe essa notificação, no caso da reclamação feita, e busca a tarefa e dar andamento de caso para caso. Certo? Observação importante. O documento anexado terá que ser mais organizado possível. cada documento em sua pasta específica ou organização dos documentos em ordem cronológica. Isso vai facilitar as análises sem ter a necessidade de deixar de analisar em outro momento. Por quê? Segundo esse servidor, ele pega um processo, aí começa a fazer a busca de informações e tem documentos numa ponta, documentos em outra caixa que não tem nada a ver, né? Petições que era para estar no começo do processo, está no fim, certo? Então, segundo eles, quando eles acham um processo com documentações desorganizadas, o tempo de análise é maior. Certo? E eles perdem tempo com isso. E eles têm metas a cumprir e produtividade. Certo? Então, segundo eles, é um processo que pode ser analisado, por exemplo, em duas horas, esse processo passa a analisar, levar-lhe duas horas e ainda fica parado por um período porque é preciso buscar informações, é preciso buscar comparações de informações e é preciso outras ações necessárias. Então, segundo eles, essa forma das pessoas comum que não sabem anexar os processos, enviam de qualquer jeito. E outra coisa, advogados também enviam documentações de forma mal organizada. E isso vai causar atraso. Ou vai até mesmo, segundo eles, analisar parte do processo, encontro a dificuldade de dar sequência, eles vão tirar aquele e deixar do lado, vão pegar outros processos e vai assim, né? Essa enrolação aguda e isso faz parte aí dos atrasos. Certo? Então, é o que alegam aí a má organização dos processos enviados através dos requerimentos. Certo? Tanto pelas pessoas comum quanto os próprios advogados que muitos deles não sabem fazer essa organização de processo e acaba atrapalhando na hora de analisarem os processos. Certo? Então, são algumas informações que esse servidor falou na sua entrevista que me chamou a atenção e que eu tirei alguns pontos importantes e estou abordando aqui com vocês. Certo? E no próximo vídeo vou trazer informações sobre um conselheiro que também deu uma entrevista e falou de pontos importantes sobre aí as análises em fase de processo recusão. Certo? E muitos erros é cometido pelos advogados. Infelizmente. E com isso, com esses erros, seu processo fica lá, ó. Né? Então, muitas vezes a gente confia num profissional que ele está apto a fazer o que é correto e acaba aí apresentando documentações com problemas, né? E isso acarreta aí muitas das vezes o processo está pronto para ser julgado e é tirado, né? Ali para que possa ser reanalisado novamente, reavaliado, organizado as documentações. Certo? Então, é o conteúdo de hoje, né? Espero ter tirado algumas dúvidas, vocês terem ciência de algumas falas, de alguns servidores que têm aí no sistema administrativo de forma interna seu trabalho em prol de analisar, concluir, dar o parecer de um processo sendo deferido ou indeferido. Tá bom? Um grande abraço e até lá. tchau. Tchau. Tchau.